Pode ir A casa noturna se mantém a noite Em clima de festa E o longe se ouve Vai nos instrumentos De corda de metal Poema bebendo Cantando e dançando Ao som da orquesta No som estridente Que bebeu o nome E o som de cristal A casa noturna O ar de palada Lugado de mazana Durante a noite Com as portas abertas Entra quem quiser Porém essa noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama E queria arriscar Porque se tratava A minha mulher Ela se cansou De dormir forte Esperando por mim E nessa noite Resolveu dar fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais Levar a vida de mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Ser mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto Naquele local E a minha vida Muito mais gerante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama Do som de cristal É isso É isso